Convidamos para suas palavras o governador do estado da Bahia, Rui Costa. Boa noite, moçada. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu queria saudar, abraçar, parabenizar a nossa presidenta Dilma Rousseff. Dilma, deixa eu te dizer um negócio. Acabei de vir na Bahia e hoje pela manhã estava dando honra de serviço numa área muito pobre dos alagados. Dando uma honra de serviço que vai zerar totalmente a área de palafitas na cidade de Bás. E lá fui abraçado pelas pessoas. E o que eu mais ouvi, Lula, foi o povo simples lá de Salvador. O povo simples da Bahia, por onde nós passamos. Mandando um recado, dizendo, Dilma, eu te amo e eu quero aqui trazer essa mensagem. porque eles podem bater, bater, bater. A força do PT está na força do povo. Porque por mais que alguns tenham errado, o povo olha para trás. A maioria do povo brasileiro, a maioria do povo simples desse país e se pergunta como era a minha vida antes do Lula, como era a minha vida antes da Dilma, como era a minha vida antes do PT chegar ao poder. E eu posso dizer como era a vida do nordestino. Sem água, como o povo de São Paulo hoje está sem água. Sem estrada, sem universidade, sem escola técnica. E hoje nós podemos comemorar, não a solução de todos os problemas, mas podemos comparar e com muito orgulho dizer que a vida do povo está muito, mas muito melhor do que estava antes do Lula e antes da Dilma. Não estamos acomodados, não estamos satisfeitos, porque não chegamos aonde queremos. E eu quero saudar, abraçar o nosso governador Pimentel, saudar e abraçar o Murica, e em nome deles, e abraçar o meu presidente, meu xará, Rui, e dizer que... E eu queria reafirmar aqui que todos que se dizem ou que estão indignados com todos os problemas ou atos de corrupção nesse país, então todos estão convidados a estampar no peito o adesivo da reforma política em nosso país. E é essa a nossa bandeira para acabar com a hipocrisia, com a mentira, para que a gente tenha uma democracia sólida baseada em partidos fortes, partidos que têm um programa e que nós tenhamos um financiamento público transparente nesse país, cortando o cordão umbilical da corrupção nesse país que chama-se financiamento privado de campanha. Um abraço! Viva o PT! Viva o povo brasileiro! Obrigado, governador, senhoras e senhores, companheiras e companheiros. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.